Papai, aqui ó. Papai, te amo. Beijo, papai, beijo. Beijo, vai, beijo. Música Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, Basta mais um vídeo. Oi, Edi. Cuida. Cuida! Olá! Oi, tudo bem? Isso é engraçado. Hoje eles têm, gente, uma missão. Eles vão compartilhar com você nesse vlog. Então, olá! Oi, tudo bem? Como vocês sabem, a gente está em período de quarentena. O nosso shopping jogou que teve uma grande ideia de a gente comprar pelo WhatsApp e ir lá retirar. E se você quiser ver até onde vai a missão do papai, continue vendo esse vlog. Vamos lá? Cuida! Cuida! Papai, siga as pistas. Elas são muito importantes. E aí, gente. E aí, gente. E aí? E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal Chegamos O rapaz vai abrir as caixas de presentes que ele ganhou Vamos gravar lá pro Instagram Já já a gente vem aqui no canal Olá gente! Eu venho passando aqui pra agradecer Essa quantidade de presentes que eu ganhei no dia dos pais Nós do Instagram Casamento e Constituição Principalmente eu tô agradecendo aqui Olha o quanto de presentes que eu ganhei Eu quero agradecer A organização do Shopping Muito obrigado Por esse presente adiantado Um ótimo presente Eu quero agradecer também a Boticária A Boticária lá do Shopping Joc Passa lá Dá uma conferida Vamos lá gente! Já está com a blusa que ele ganhou Da Mundo Verde Vou passar aqui os presentes Ele mostrou os detalhes lá no nosso Instagram E eu vou mostrar aqui pra você também Olha só Todos esses produtos aqui São da Mundo Verde Tem biscoito Tem batata Tem um extrato de própolis O que que é isso? Suplemento alimentar em pó Outro biscoito Tem o que mais? Tem bastante coisa aqui Amor, mostra o teu óculos Ele tá todo chique, viu? Ganhou um óculos Dá ferro Viu, menino? Não é pouca coisa não, viu? Aí Bota aí o óculos, amor Ah! Tá muito bonito Vai lá Agora o que que tu ganhou Que dá Boticário Use Boticário Agora vamos dar cheiroso Amor, tu já anda Gente, é um sabo, neite Um creme aqui, né? É, o hidratante Olha aí Eu posso usar, né? Pode Você pode usar tudo Isso aqui Foi da loja Esse aí foi da Ibite, não foi? Foi da Ibite O carregador Portato, né? Ele só ele vem aqui, né? E ganhou também Um que é meu Eu ganhei da outra loja Da Boticário Foi da Boticário Olha aí o papai Tá bonito Tá bonito Papai Um monte de presente Adiantado, viu? Tem que chegar a minha vez, né, gente? Porque ele só chega pra mim Pra carinha Chegou Viu, ó Eu tava falando Antes do dia desse A carinha é cheia de amiga, né? Ele pagando É um par de medo Ele tava se questionando Que ele não tinha Nem um amigo Que mandasse um recebido Gente, quando eles for mandar Algum recebido Pra carinha Mãe também Um par de medo Pode medo Pode medo Olha, mãe Tá vendo aí, ó Gratidão gera milagre Você ganhou o quê? Dá, quer não? Dá, papai? Dá 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 Deixa eu guardar Apareci nesse vlog Toda descabelada Toda desarrumada Fui bem bonitinha Mas já tô toda bagunçada Estava aqui abrindo as coisas O que eu tenho pra dizer pra vocês? Vale a pena esperar o tempo de Deus Essa oportunidade Ela foi única na nossa vida Eu creio que Deus abriu essa porta E eu quero aqui Deixar o meu agradecimento A uma pessoa que eu conheci esses dias Que foi quem me direcionou Que foi a Rafa Ela me ensinou Como é que eu tinha que fazer tudo direitinho Eu sou muito grata a você, amiga Por tudo Muito obrigada Deus te abençoe Eu não mostrei muito aqui As coisas Porque A campanha Era lá pro Instagram É por isso que eu falo pra vocês Siga o nosso Instagram Porque lá Acontecem Acontecem coisas diferentes daqui Tem coisas que eu posto aqui Que eu não posto lá E tem coisas que eu posto lá Que não vem pra cá Então siga o nosso Instagram Aqui eu fiz mais os bastidores Eu fui lá com o Isaías Rapidinho Muito rápido mesmo Nós nem entramos no shopping É na porta do shopping Entramos na entrada Entramos na porta A retirada A retirada É bem na porta Você entra no lado C No lado C do shopping Joken Você faz a compra em casa E você vai lá só retirar Com o código que você recebe No seu celular Por mensagem SMS Então esse código Ele faz como se fosse um código PIN Você aperta lá E abre a caixinha Como abriu do Isaías E você retira o seu presente E volta pra casa Não tem perigo Você não precisa entrar dentro do shopping É bem na entrada Bem na porta mesmo Você retira a sua compra O seu presente E vai embora Foi isso que a gente fez Não fizemos mais nada Não compramos nada Não comemos nada Viemos pra casa O Luíde Ficou em casa Com o Berg e com a Bela A Bela tá comendo não sei o que aqui O Luíde ficou em casa Com o Berg e com a Bela Eu dei o almoço a ele E os meninos ficaram com ele Os meninos eles são muito Graças a Deus Os meus filhos são uma bênção Na minha vida Eles nos ajudam muito Nós não temos Quem fique com eles Cada pessoa tem sua vida E a gente não gosta de aprear ninguém Então a gente tá ensinando Nossos filhos a nos ajudarem E eles ficaram com o Luíde A gente foi Voltou Graças a Deus Deu tudo certo O Luíde dormiu agora Quando eu cheguei Ele tava brincando Com os meninos E é isso Esse foi o nosso vlog de hoje Espero que você tenha gostado Eu acho que eu não mostrei Os presentes tudo Eu vou mostrar aqui de novo Tá tudo bagunçado aqui Vou mostrar E tem uma coisa Muito boa Que tá pra chegar aqui em casa Que eu conto no próximo vlog Se você assistiu O último vlog Você viu que A gente cancelou a mesa A gente não pôde comprar aquela mesa Porque o valor ficou A gente não conseguiu pagar A gente tinha encomendado Mas aconteceram Coisas urgentes Que a gente não pôde adiar Então eu cancelei aquela mesa Não compramos ela Mas nosso pai Ele é especialista Em cuidar de nós Então ele providenciou uma mesa Pela metade do valor Então a gente conseguiu Comprar a nossa mesa Finalmente Deus ele é lindo E a mesa Eu vou contar no próximo vlog É porque eu tô super cansada Sério Preciso tomar um banho Tô super cansada Fui de moto Eu tô com o meu bumbum doendo É muito doendo É de moto Não estou reclamando É real Para, Bel, de fazer isso E eu vou Preciso descansar um pouco E eu vou começar outro vlog Quando a mesa chegar Muito, muito obrigada Por estar aqui com a gente Muito obrigada Por cada oração Eu sinto que você ora por nós E isso nos fortalece A cada dia Cada bênção que a gente recebe É um pouquinho sua Porque você está orando por nós Muito obrigada, amiga Por tudo Você é uma bênção Para a minha família Eu vou agora mostrar aqui Um óculos E não é que ele ganhou um óculos Deus é muito lindo, né Abre aqui, Belinha Vai Esse óculos ele ganhou da Ferrovia Tá aqui, ó Ferrovia Aí ele ganhou um kit Da Mundo Verde Que a gente já estava comendo aqui Essa batata aqui é uma delícia Ela é zero gordura trans 75 calorias por xícara Não contém glúten É muito gostosa Aí ganhou essa caixinha aqui Para colocar medicamento É lindo o óculos Lindo Aí ele ganhou também Da Mundo Verde Esse extrato de própolis Que é muito bom, né É tipo um mel, ó Olha só Muito bom Aí ele tem com esse negocinho aqui De apertar Aí ele ganhou umas amostras É É um suplemento Esse aqui é uma mistura Para fruta Esse aqui é o pacotinho Da Ferrovia Aí ele ganhou um kit Da Boticário Olha só Que chique Eu acho que esse kit aqui Eu mostrei no início do vlog E ele ganhou também Da loja Alecrim Presentes Esse carregador portátil Que é nosso, né O que é dele é meu E ele ganhou da Ibaite Que é a mesma loja Que a gente comprou O Kinder do Berg Comprei o Kinder do Berg Na Ibaite É uma loja muito boa E ela está lá no Shopping Jockey E ela mandou Para o Isaías Um carregador portátil também Olha só Temos dois carregadores Isso é muito bom Porque a gente às vezes Grava vlog Fora E quando o celular Os dois tem, Bel Quando o celular descarrega A gente tem um carregador portátil Ou não A gente tem dois, né E esses foram os presentes Que ele ganhou Estamos muito alegrados O que a Belinha mais gostou Foi esse Ó, que tem até os dias Então remédio Sabe Meu celular está descarregando E já finalizo o vlog por aqui Olha só Essa caixinha aqui Foi o que eu mais gostei As organizadoras vão entender Que eu amo caixinha Vou fazer mesa posta Com essa caixinha Verdinha Que linda No dia dos pais vai ter mesa posta Porque nós temos mesa, né Vai lá, finaliza o vlog Deus te abençoe Deus te abençoe Abençoe Tua casa A paz Tchau Beijo Tá feliz Que o teu pai ganhou presente Muito Também tô feliz Que eu comi O vídeo não vai aparecer Porque ele está dormindo É Até o que Vai lá mostrar Vai lá Eu vou pegar alguma coisa ali Ah, meu Deus Vai, fala Ah, a gente também ganhou Essa barra de cereal Ela é muito gostosa Que também é da Mundo Verde Muito obrigado Mundo Verde Muito obrigado Ferrovia Muito obrigado O Boticário Muito obrigado E Bait Muito obrigado Alecrim presente Muito obrigado Muito obrigado Ah, espaço laser Esse aqui é pra mim Quando eu for Compartilho com vocês Olha só Três sessões De depilação Vou falar com eles Eu vou entrar em contato Depois eu conto pra vocês O que vai dar Muito obrigado Shopping Joquem Deus abençoe E a gente se vê No próximo vlog Cuida E no próximo vlog A gente já vai estar Com a nossa mesa Vamos Obrigado E no próximo vlog